E aí, povo do meu canal! Beleza, minha filha? Chega o grande dia! Sim! Eu posso usar relaxamento pra soltar meus cachos, minha filha. Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu contei toda a história aí antes de relaxar, né? Então eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui. Gente, já fiz o teste de mecha aqui no meu cabelo, ó. Cadê a mecha? Não sei. Fiz nessa mecha aqui. Gente, é incrível a naturalidade. Olha só a raiz como é que ficou. Ficou mais esticada, porém tá bem cacheada, bem natural, olha só. Então assim, gente, como vocês viram, eu só vou relaxar a parte do meio, que é a parte que tem mais encolhimento e que me incomoda mais. Só que eu estou pensando seriamente em relaxar outras partes mais. Eu não sei, gente. No decorrer aí do resultado, eu vou ver se eu vou relaxar aí o resto, ou se eu vou relaxar só o meio mesmo. Mas, minha filha, a gente nunca sabe. A gente fala que vai fazer uma coisa, afinal das contas a gente faz outra. Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem dois ingredientes. Deixa eu apresentar pra vocês o relaxamento que eu vou usar. Gente, eu tava o tempo todo olhando pra mim, sendo que eu não tava olhando pra vocês. Foi bom. O relaxamento que eu vou usar vai ser esse daqui da Vela. Ele foi uma indicação de uma blogueira maravilhosa chamada Jana Cambier, que eu tenho assistido muito ela. E ela usava o tioglicolato da Salon Line. O tioglicolato, minha filha, é o nome do relaxante, né? Porque quando a gente está estudando, a gente fica ligada em tudo, né? Tem pessoas que relaxam o cabelo com hidróxidos e tem gente que relaxa o cabelo com tioglicolato. Então, eu decidi relaxar meu cabelo com tioglicolato por ser mais fraco e tal, por ter uma alcalinidade menor. Eu paguei nesse relaxante aqui da Vela, gente. Paguei R$ 59,90 nesse relaxante aqui. Eu comprei no shopping aqui em Salvador, uma loja chamada Bel Cosmetics. E o neutralizante, que é essencial, você não pode relaxar. Relaxar seu cabelo sem passar o neutralizante. Passou a química ali no seu cabelo, deixou os minutos que você tinha que deixar. Aí você vai enxaguar e depois que você enxagua, você vem com o neutralizante, que o neutralizante vai quebrar o efeito da química pra ela não continuar alisando o seu cabelo e não alisar seu cabelo. Eu paguei R$ 39,90. O total do bota aí, viu? Que eu não estou a fim de fazer conta nenhum agora, não. Então assim, gente, separei já aqui a parte do meu cabelo que eu tô dizendo que não vou relaxar. Não confio na minha própria palavra, mas já separei. Outra coisa que eu comprei foi esse óleo de coco aqui, ó, Unilife. Eu paguei R$ 19,90, ou seja, R$ 20,00 nesse óleo de coco. O óleo de coco, ele serve pra proteger o comprimento. Você vai passar no comprimento pra o relaxamento não pegar em partes que você não quer que ele pegue. E na loja Bela Mania, eu comprei essa queratina líquida aqui, ó. Não quer focar, mas o nome dessa marca é Oribel Cosméticos. E eu comprei essa queratina pra fazer uma reconstrução depois que eu passar o relaxante. Vamos começar a aplicar esse relaxante. Eu não quero enrolar demais. Dividi aqui, ó, toda a parte que eu não quero que alise. Que alise não, que relaxe. Não vamos ser leigas aqui, né, querida? Eu preciso tanto estudar. No teste de mecha que eu fiz, deixei o relaxante no meu cabelo 15 minutos. Foi o tempo, assim, essencial pro... Pro relaxante agir no meu cabelo e deixar do jeito que eu quero. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa parte do meio é dividir ele em quatro. Então agora a gente vem com óleo de coco. Agora eu vou passar óleo de coco em todo o comprimento que eu quero proteger. E pra quem assistiu o vídeo anterior, vocês viram, né? O motivo maior de eu estar fazendo o relaxante é por causa do fator encolhimento que eu tenho de... demais! Se você também tem muitas dúvidas como eu, vou indicar aqui o canal de Jana Cambié pra você ir lá dar uma olhada nos vídeos dela. Porque foi ela que abriu meus olhos, né? Porque no meu coração eu sempre tive vontade de abrir meus cachos, de fazer alguma coisa pra deixar meu cabelo maior. Mas eu não tinha informação e eu não tinha coragem de fazer relaxantes porque eu realmente não tinha informação. Ela nem me conhece, mas eu tô aqui fazendo merchan do canal dela. Coloquei essa quantidade aqui, ó. O silêncio é uma quantidade que vai dar no meu cabelo, mas eu acredito que vai dar. Agora eu vou botar um saco aqui na mão porque a gente não tem luva, né, minha filha? Oi? Tem luva aí? Aonde? Tem luva aqui. Gente, Marcos vai pegar a luva pra mim. Fala da minha, beleza. Sai daí, louco. Quando eu começar a aplicar o alisante, eu vou começar a contar aqui pra eu controlar, assim, o tempo pra eu não deixar tempo demais ou tempo de menos. Vou dividir essa mecha no meio e começar a aplicar aqui na raiz com a mão mesmo. Eu não estico, não passo pente, não vou fazer nada disso, eu só vou passar a mão mesmo. Eu vou descer até mais ou menos aqui, assim. Vou pegar agora a outra mecha, dividir no meio e passar. Pronto, gente. Passei o relaxante aqui no cabelo todo, pelo menos nesse lado aqui. Ainda falta esse. Passaram sete minutos, tá vendo? Levei sete minutos pra aplicar no cabelo todo. Agora eu vou esperar agir aqui por uns dez minutos. E aí eu vou enxaguar e depois eu volto aqui pra passar o neutralizante. Até então, eu não tô vendo diferença nenhuma, assim, do meu cabelo, né? Tá parecendo que eu fiz uma hidratação caseira. Vou esperar aqui pra ver. Acabei de enxaguar aqui o cabelo e olha só como ficou. Enxaguei com shampoo, viu, gente? Agora eu vou vir aqui com o neutralizante. Passar bastante aqui na raiz, no comprimento. Olha, nessa parte, se você for passar o neutralizante e você sentir a cabeça esquentar, porque ainda tem resquício de produto aqui, de química. Você tem que dar uma estimulada nos cachos. Agora sim, eu só achei que eu tive que ficar me engingando o produto aqui, porque meu cabelo é muito cheio. Eu tinha que ter comprado dois. Agora eu vou deixar aqui o neutralizante agindo e vou passar o relaxante do outro lado. Passar óleo de coco. Começar aqui a divisão do cabelo. Essa mecha aqui eu acho que eu vou dividir em duas. Porque como o produto tá acabando, é melhor dividir em duas. E o produto, gente, eu vou botar na minha mão, viu? Esse negócio de ficar botando na vasilha tá dando certo pra mim, não. Marcos já botou o cronômetro ali. Marcos é meu assistente, viu, gente? Sobrou esse restinho aqui, ó. Do produto todo. Aí o que eu decidi é que eu vou passar aqui atrás. Aqui atrás tem muito cabelo. Pronto, gente. Eu levei mais ou menos uns seis minutos pra aplicar desse lado. Aí agora eu vou esperar o tempo de ação. Vou enxaguar com o shampoo. Aí eu vou vir aqui neutralizar de novo. Enxaguei lá o cabelo todo. Vou vir aqui com neutralizante. Gente, acabei com neutralizante. Eu vou me basear olhando o vídeo da menina que tem cabelo menos que o meu. E aí acho que o meu vai ser a mesma quantidade. Meu cabelo acabou com neutralizante. Lembrando que eu deixei mais ou menos 15 minutos de cada lado, viu? Terminei a aplicação desse lado em 7 minutos. Deixei mais 8 minutos pra formar 15. Terminei a aplicação desse aqui em 5 minutos. E deixei 10 minutos pra formar 15. Aí relaxou o suficiente pra mim. Os cachos estão bem abertos. Eu não faço ideia se depois que secar vai ficar assim, gente. bem esticadinho assim do jeito que tá. Porque do jeito que tá aqui eu tô amando. A gente não sabe, né? Depois da finalização e tal se vai continuar assim. Porque meu cabelo, gente, ele é muito definido. Muito, muito mesmo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu não pretendo ficar retocando assim de 3 em 3 meses, não. E até onde eu vejo a galera retoca aí de 3 em 3 meses e tal. E eu não tô muito afim de fazer isso, não. Acho que eu vou esperar um período de tempo maior aí. Mas depende aí de como meu cabelo vai reagir, né? Se ele vai voltar ao normal. tá o normal, tá o normal, pai, né? Pronto, gente. Neutralizei o cabelo todo. Tchaguei, lavei com shampoo. Agora eu vou fazer uma reconstrução potente nesse cabelo. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande. Mas é isso aí, gente. Agora eu vou fazer a reconstrução, finalizar o cabelo e aí eu apareço aqui, beleza? Eu amo você Eu amo você E aí, meu amor? Gostou do resultado? Porque eu estou em êxtase até agora. E esse resultado aqui é sem secador. Não acredito, velho. Imagina se eu bater secador pra onde esse cabelo não vai, né, minha filha? Assim, gente, eu gostei muito. Gostei muito da naturalidade. Claro que teve umas partes que eu deixei tempo demais, né? Eu não sei, pô. Cripa. Essas partes de trás aqui eu deixei muito tempo aí esticou bastante, tá vendo? Ó. E eu não pretendo fazer retoque nele por tão cedo. Vou olhar aí como é que o cabelo vai se comportar aí durante todo esse período aí. Sempre, sempre, sempre antes de fazer relaxamento, antes de fazer retoque, faça teste de médio. Não é porque o relaxamento deu certo na primeira aplicação que quando você for fazer de novo você não vai fazer o teste de mexe. Faça sempre. Sempre pega uma mexe da frente, uma do meio e uma de baixo pra você ver como é que o cabelo vai se comportando, beleza? Então assim, gente, eu tô pensando aqui se eu bato secador nele ou não pra eu mostrar pra vocês o resultado sem secador como está agora com o secador. Mas eu vou bater o secador porque aqui, minha filha, a gente mata, cobre e mostra o pau. Vê que aqui na frente, ó como ele abriu pra caramba aqui na frente. Esse lado aqui abriu bastante. Não tem problema, eu tô muito feliz. Esses errinhos bobos aqui a gente vai tomando cuidado das próximas vezes pra não se repetir, entendeu? Então agora eu vou aqui bater o secador e volto só pra gente ver uma comparaçãozinha bem rápida. Pera aí! Vocês perceberam aí que eu conservei a frente, né? Pra não relaxar a frente mas é lógico que o relaxante pegou sim em algumas partes. Essa daqui mesmo que eu mostrei pra vocês. Mas, gente, não foi algo que me incomodou, não. Pelo contrário, eu gostei do meu cabelo assim, mais aberto de um lado, mais fechado de outro. Eu não tô nem aí pra essas coisas, não. Eu era uma total escrava do secador. Eu passava muito, muito secador na minha raiz e ficava esticado mesmo. O relaxamento, ele esticou meus cachos, porém, ele manteve os meus cachos. O secador, quando eu usava, ele não mantinha cacho nenhum. ele esticava mesmo. E eu tô muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês. Esse relaxamento da vela que eu usei, eu achei ele maravilhoso. Não ressecou meu cabelo. Incrível. Não se preocupe que vão ter outros vídeos aí respondendo dúvidas sobre o relaxamento. Eu não quero me prolongar demais nesse vídeo não, que esse vídeo tá muito longo. Eu já falei bosta demais aqui. Mas, assim, se você, assim como eu, também quer fazer o relaxamento, estude bastante. Esquise. Faça sempre o teste de mecha, pelo amor de Deus. Tenha essa preocupação de dar uma pesquisada antes de fazer esse processo, beleza? E é isso, minha filha. Aguarde aí os próximos vídeos. O balanço desse cabelo, gente. Eu nunca vi meu cabelo com tanto balanço da minha vida. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Um beijo. E até o próximo vídeo, minha filha. Tchau. Tchau.